Olá pessoal, eu sou o Héctor e este é o seu canal. Vamos falar sobre os eclipses que ocorrerão em 2020. Aliás, é uma sugestão de dois dos nossos amigos. Se ainda não fiz o vídeo que você pediu, me desculpe, são tantos. Eu gostaria de fazer todos. Primeiro, vamos falar dos dois eclipses solares. São dois. No dia 21 de junho de 2020, teremos o famoso eclipse solar anular, também chamado de eclipse anelar. É magnífico, lindo de morrer. O eclipse solar anular é assim. A Lua se intromete entre o Sol e a Terra. Mas, aqui nós temos um caso interessante. A Lua está mais afastada que o de costume. O afastamento da Lua interfere, pois nesse caso, o tamanho relativo do disco lunar fica menor. Não encobrindo o Sol por completo. O disco prateado não consegue ocultar o Sol completamente. Até tenta. Mas a infeliz não consegue. Isso acontece quando a Lua está mais próxima do apogeu, que é o ponto da órbita mais distante da Terra. Quando temos o fenômeno chamado de mini-lua. Quando a Lua fica menor no céu. Menor, sabe? O disco lunar. Bem, você entendeu. A Lua não vai reduzir o seu diâmetro. Então, nós vemos o eclipse assim. Veja que a Lua negra, pois o lado iluminado da Lua está voltada para o Sol. E só vemos o lado escuro da Lua nesse dia. É Lua nova. Então, a Lua negra vai se posicionando bem no centro do disco solar. Deixando para nós a vista de toda a borda do Sol. Exibindo um lindo anel. Um anel de fogo. Daí seu nome, Anelar. A ocultação do chefão do dia poderá ser visto na África, Europa e Ásia. É isso mesmo. Nada de ver esse eclipse aqui no Brasil. Será visto do outro lado do mundo. O eclipse anular mesmo, com 98% do Sol coberto pela Lua, será visto na Índia. Em um lugar chamado Utarakhand. A duração desse eclipse máximo será de apenas 38 segundos. É, se cochilar, quem estiver lá para ver, nem vê, além do cachimbo cair. Esse eclipse é para poucos, mas anote aí. No dia 14 de outubro de 2023, teremos um grande eclipse solar no lar. O caminho desse grande eclipse vai cortar os Estados Unidos, América do Norte. Vai invadir o norte e nordeste do Brasil. Já estou preparando as malas. Ainda teremos outro eclipse solar total para o ano de 2020. Será no dia 14 de dezembro de 2020. Começa às 16 horas e 14 minutos no horário universal. E será visível no Pacífico Sul, sul do Chile, Argentina e Atlântico Sul. O eclipse parcial será visto na Antártida e na América do Sul. E no Brasil, devemos nos contentar com o eclipse parcial. Pelo menos, é alguma coisa. No Rio Grande do Sul, a metade do Sol será ocultado. Conforme vamos caminhando para o norte do país, menos veremos. Em São Paulo, será de 27%. Um tiquinho do Sol apenas. Bahia, no paralelo que passa por Salvador, apenas 5%. Pernambuco ainda consegue ver 2% do eclipse. Acima de Pernambuco, verá apenas o Sol, brilhando como sempre. Mais detalhes desse eclipse farei quando estiver mais perto dele. Agora, vamos para os eclipses lunares. 2020 será uma droga para eclipses lunares. Teremos 4, todas penumbrais. Eclipse penumbral é uma droga. Quase não se vê nada de diferente. É quando a Lua entra na penumbra da Terra. Penumbra não é umbra. Então, não é sombra também. Penumbra é aquela faixa escura que ainda recebe um pouco de luz. E quer ser sombra. Mas não é. Durante esses eclipses, a Lua apenas perde o brilho. O próximo eclipse lunar, dia 10 de janeiro de 2020, só virá esse eclipse quem estiver no nordeste do Brasil. Nordeste mesmo, aqui, no cantinho. Depois teremos o dia 5 de junho de 2020. O eclipse lunar penumbra já é mais interessante. Toda a faixa leste do Brasil poderá ver o eclipse. 5 de julho de 2020 é o terceiro eclipse. Esse é dos bons. Se bem que é um eclipse penumbral, que é uma droga. Mas será visto em todo o Brasil brasileiro. Em toda a nossa querida América do Sul. América Central e grande parte da América do Norte. E o último eclipse lunar do ano será em 30 de novembro de 2020. Visível em toda a América. Não somos americanos, mas estamos na América do Sul. Então veremos também. Não muito, mas veremos. Mais detalhes de todas essas eclipses voltando quando estiver mais próximo deles. Menos esse de janeiro, que está muito próximo. Eu sou o Héctor e esse foi o meu vídeo sobre eclipses de 2020. Deixe aquele poderoso like. Esse like tem poder. Inscreva-se neste canal para não perder outros vídeos como este. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui. Fui nada. Estou de volta. Desejo a todos vocês um feliz ano novo. E que 2020 seja aquele ano que você realize todos os seus desejos. Todo final de ano a gente fala essas coisas. Mas é o que a gente deseja mesmo. Até a próxima, pessoal. Fui. Amém. Amém.